Boa noite pessoal, boa noite congregação Boa noite Pessoal estamos aqui mais uma vez, primeiramente agradecendo a Deus pela nossa saúde A saúde de nós todos, de nós aqui, a saúde de vocês Nós aqui do Senhor de Deus, nós esperemos que vocês estejam também todos em paz Que o Senhor Jesus Cristo esteja nos vossos caminhos, abençoando o vosso lar, a vossa família Dando paz e dando sabedoria, que é o principal para nós vencer a cada dia, a cada dificuldade de nossas vidas Amém? Amém E hoje pessoal, a gente estamos aqui para cumprir o nosso voto Como eu disse, primeiramente agradecer a Deus E segundo, agradecer a todos vocês que sempre acompanham o nosso trabalho Sempre estão dando aquele like, dando aquela visualização positiva Nós agradecemos de coração, a cada um de vocês que se inscreve no nosso canal Que gosta do nosso trabalho Então, aqui nós estamos para cumprir mais uma vez o nosso voto Hoje é a última quarta-feira do mês E estamos aqui para levar a palavra do Senhor para vocês E lembrando do nosso sábado, eu quero agradecer mais uma vez ao pessoal que é lá do Cito Esqueci o nome do Cito, agora é o pessoal lá de Ana Lúcia Juarez, Thaís, Dana Maria Selbio O pessoal também lá de Epilões, que é o Ruberilso José Ruberilso José Ruberilso também, que sempre espera nosso culto no dia de hoje Nosso irmão Welto e a sua esposa também, pastor Welto Também espera também por esse dia de hoje Esse pessoal é o pessoal que sempre chega na última quarta-feira do mês Eles estão em cima ali, são os primeiros a comentar E nós agradecemos a vocês de coração Por vocês sempre estarem firmados na última quarta-feira do mês Esperando o nosso culto, esperando a palavra do Senhor Porque eu digo uma coisa para vocês Vocês estão ganhando muito com isso Vocês estão recebendo grande coisa com isso Quando a gente espera a palavra, espera uma mensagem positiva Que vem da parte dos que buscam Que são os servos do Senhor e que buscam a presença do Senhor E passam essa mensagem para as pessoas que gostam E aquelas pessoas que abrem o seu celular Abrem um pouco do seu tempo para buscar e esperar esse culto Essa palavra que a gente leva todo mês Com certeza, a bênção do Senhor chegará até você Amém? Amém E a palavra de hoje, pessoal Está em Josué Josué, capítulo 1 Versículo 8 e 9 Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9 Deus fala com Josué E acalma Não se aparte da tua boca o livro desta lei Antes, antes medita nele de dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito Porque então farás prosperar o teu caminho E então prudentemente te conduzirás Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo Não pasmes nem te espantes Porque o Senhor, teu Deus, é contigo Por onde quer que andares Amém? Glória a Deus Amém Glória a Deus, né pessoal? Nós queremos um caminho, né? Mais bem protegido do que isso Quando Deus diz para a gente Vá em frente Nem te desvia para a direita Nem para a esquerda, né? Então quando Deus nos leva a essa palavra Ele quer que a gente Sempre esteja firmado, né? No ensinamento dele Na presença confiante, né? Que Deus é conosco, né? E a gente não pode se espantar Nem se amedrontar Seja com o que for que a gente encontre Pelo nosso caminho, né? Porque todos nós A gente tem tribulações Todos os dias, né? Todos nós recebemos tribulações A gente tem os nossos afazeres Temos as nossas contas para pagar Temos as nossas causas para cumprir, né? Mas Deus está dizendo essa noite aqui Que nós não podemos se espantar, né? Nem se assombrar com essa situação Se a gente realmente estiver com Deus Confiar nele, como ele disse, né? Confiar em Deus Todos os caminhos se aplanarão para nós Amém? Amém Então que essa palavra Alcança o coração de cada um de vocês Que assiste esse culto Que assiste esse vídeo Repetindo mais uma vez, né? Bem-aventurados são vocês Que assistem esse culto Assistem esse vídeo E recebem no coração essa palavra, né? Porque não há coisa melhor Do que a palavra do Senhor Não há coisa neste mundo melhor Que mais fortifica a alma Que mais fortifica o corpo Que mais fortifica a mente Do que a palavra do Senhor, né? Isso é, para aqueles que buscam E acreditam e que buscam de coração E em verdade, né? Verdade Amém? Amém Então pessoal, é isso Nós deixamos essa palavra para vocês Vamos dar continuidade aqui Para as pessoas que gostam da palavra do Senhor Que gostam de receber essa mensagem Compartilhe, né? Peça que se inscreva no canal Que todas as quarta-feiras Enquanto a gente estiver no comando do Senhor do Anzal Nós estamos fazendo essa palavra Todas as últimas quarta-feiras do mês Amém? Amém Muito bem pessoal Terminei mais leitura do nosso culto As palavras sempre direcionadas Em oferecimento a todos vocês Que é inscrito aqui no nosso canal E agora chegou Vamos fazer mais um Mandar uma mão de salve, né? Para a gente fazer A oração, né? A tão esperada oração para vocês Mandar aqui um salve Um grande abraço para nosso amigo Numismatica Ari Lima Que é lá de Lagoa de Roça Que o Senhor possa abençoar Meu irmão, você Toda a sua família E todos de lá de Lagoa de Roça Nossa amiga também Rosaú do canal Moedas e Curiosidades Moedas e Curiosidades É uma parceria fortíssima com a gente Sempre está nos acompanhando Cada vídeo Nós estamos também sempre em contato Com Moedas também, né? Moedas e Curiosidades Isso, é Parceiração de nós Desde o começo do trabalho Davi e Lucas, né? Davi e Lucas Oscar Fisch Família Carneiro A risada com a família Carneiro A risada com a família Carneiro É o Biólogo Cassotti Loucos FR Que o Senhor possa abençoar A todos vocês Lígia Culinária da Lígia Culinária da Lígia, né? Também Está sempre com a parceria conosco, né? É, parabenizar Nossa irmã também Silvana Alves Que monetizou o canal dela Que o Senhor possa abençoar Grandemente o trabalho dela Parabéns para ela, né? Nossa irmã também Nossa irmã também Lá de Portugal Monetizou o canal dela também Graças a Deus Qual foi? É, a nossa irmã do canal Suculentas e outras coisas Suculentas e outras coisas Portugal, né? Portugal Portugal sempre Portugal sempre tem parceria com a gente Né? Portugal Portugal sempre tem parceria com a gente Né? E a nossa oração Pessoal Hoje É para todos vocês E também para a nossa irmã Ana Paula Do canal Jesus Ana Paula Ela também é uma parceirona da gente Né? Grande irmã nossa aí também Outra parceirona da gente Ana Paula Ela se encontra em feio Mas ela falou Irmão, ore por mim E a gente vai estar orando por ela E sempre estamos orando Né? Isso aí Por cada um de vocês E quem quiser pedir orações Deixe lá nos comentários É Nossa irmã também Do canal Inspirações do dia a dia também Está sempre pedindo orações Rubens também Nosso amigo Rubens Que como a gente falou no começo Sempre está marcando de cima Né? O nosso O deles já estão esperando Os lá Pilões É a cidade Pilões Pilões Rimígio Rimígio Pilões Aquele pessoal ali Que tem Adenô também lá Adenô Galeguinho Adenô Lá em Pilões Adenô é em Pilões Mandar um abraço também Para Lucas e Luciano e Lucas Nino Nino A esposa dele Lenise Lenise Um abraço também para eles E é isso aí pessoal O nosso salve O pessoal que a gente Estamos lembrando aqui Estamos mandando Né? Faca na carreira também Sempre acompanha a gente Nosso irmão Júnior Júnior do canal Sertaneja Usa Sertaneja em defesa E defesa animais O nome do canal dele A nossa irmã também Canal Dona Delma Dona Delma Lá de São Paulo Lá de São Paulo Dona Delma Que está com a gente Está com a gente também Então é isso aí pessoal E agora Nossos salve aí Mandando para vocês Agora vamos fazer Nossa oração Né? Vamos fazer Nossa oração Eu espero que vocês aí Recebam de coração Essa oração Recebam a palavra Que a gente passou Para vocês Que todos aqueles Que abram o coração Para a palavra E uma oração Que vem dessa orada De Deus Né? Com certeza A força é muito grande Né? O poder da oração É muito grande A força dela É no nosso espírito Então nesse momento Todos nós aqui Da congregação Do Ministério Senhor do Anzol Erguemos nosso coração Senhor E levantemos as nossas mãos E te pedimos Senhor Te pedimos Nesta noite Neste momento Que o Senhor Nosso Deus Com a sua santidade Com o poder da sua Força Senhor Maravilhosa Que o Senhor tem Para todos nós Nós te pedimos Senhor A bênção Para o lado De cada uma Dessas pessoas Que nós citemos O nome aqui Que acompanha O nosso canal Nessa plataforma Do Youtube Que o Senhor Abençoe Senhor Cada uma Dessas pessoas Que são inscritos No nosso canal Que acompanham O nosso trabalho Que estão esperando Nesta noite Esta oração Que esta oração Senhor Chegue com força Chegue com luz Na vida de cada um Chegue para Realmente Senhor Abrir o coração De cada um Abrir o coração Abrir a sabedoria Para que Essas pessoas Consigam Receber de Ti A virtude da oração E ter sabedoria Para andar Pelos Teus caminhos E que o Senhor Abençoe o lar De cada um Abençoe o trabalho De cada um Que o Senhor Abençoe os projetos De cada um Senhor E para cada um Deles que estiver Enfermos Que a Tua mão Santa A Tua testa Fiel Chegue a casa De cada um Deles que Enfermos E faça a cura Faça o milagre E faça a obra Obrigado Meu Deus Obrigado Eu Te agradeço Também por todos Que estão aqui Presentes Nessa congregação Que o Senhor Abençoe Cada um De nós Aqui também Senhor Obrigado Meu Deus Por mais uma vez Estar aqui Cumprindo os nossos votos Nós Te agradecemos Por nós E por todos Em nome de Jesus Quem crê Diga amém Aleluia Glorificado Seja o Teu nome Senhor Então pessoal É isso aí Mais uma vez Terminemos Nosso curto Cumprindo com Nossos votos Nós queremos dizer Para vocês Estamos chegando Com um trabalho novo No nosso canal Nós vamos Continuar com as nossas Gravações da vida Aqui de Seu Pataxó E Dessa semana Para outra Nós teremos aqui Trabalho novo Senhor Pescaria Nós vamos também Mandando aí Bastante vida Para vocês Nós tivemos aqui Na nossa família Uma tripulação Uma tripulação Que graças a Deus Estamos conseguindo passar Por isso que nós Demos uma maneirada No nosso trabalho Mas É assim mesmo O Senhor nos erga a força E nós Levantamos a cabeça E vamos continuar Em frente Valeu pessoal Muito obrigado Mais uma vez Que Deus abençoe a todos Amém E vamos lá Amém Amém